Quatro Abraços Vamos escapar do mundo Juntos vendo o sol cair Vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Todo o Caribe Pegando na cintura E a gente livre Eu, você e a lua Vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Todo o Caribe Pegando na cintura E a gente livre Eu, você e a lua Lento e contento Cara Alipiento Lento e contento Cara Alipiento Vamos para a praia Pra curar a alma Só o céu com a gente Não queremos mais nada Todo o Caribe Todo o Caribe Lento e contento Lento e contento Alipiento Lento e contento Que você pode passar Que você pode passar Comией É muito mais nada A gente A gente P reactiva